Os primeiros passos foram dados pelo governador Mauro Mendes no asfalto novo da MT-140, trecho entre os municípios de Novo Biratã e Santa Rita do Trivelato. O governo de Mato Grosso entregou 281 quilômetros de pavimentação na rodovia estadual que é a mais importante de Mato Grosso, por ser um corredor logístico de escoamento da produção agrícola ligando as regiões norte e sul do estado. O trecho recém-asfaltado vai de Novo Biratã a Campo Verde, passando por Boa Esperança do Norte, Santa Rita do Trivelato, Planalto da Serra e Nova Brasilândia. Os investimentos do estado nesta obra e em mais três pontes são de 400 milhões de reais. A região tem muito potencial, cresceu muita produção, as rodovias, a infraestrutura não só melhora para esse aumento da produtividade, mas melhora naquilo que é fundamental, que é trazer qualidade de vida a essas regiões. Andar por aqui numa estrada asfaltada é outra conversa, é outra realidade, isso impulsiona o desenvolvimento e melhora a qualidade de vida de toda a região aonde a infraestrutura está chegando. O governo do estado entregou também as pontes sobre o Ribeirão Piabás e sobre o rio Telespires, todas na MT 140. A ideia do governador Mauro Mendes é nós conseguirmos asfaltar mais de 6 mil quilômetros na gestão dele. O outro programa nosso que eu considero essencial são os programas de pontes de concreto, porque isso sim você acaba com os problemas que causam o não desenvolvimento, porque não adianta nada você ter o asfalto, mas você chega numa ponte de madeira, essa ponte de madeira não dá escoamento, ela cai, ela pega fogo, e nessa estrada que nós estamos inaugurando hoje, já vamos inaugurar com três pontos. Comerciante em Santa Rita do Trevelato, há 18 anos, o seu José Cedeni destacou que a rodovia é um sonho para a população. Para nós trouxe uma nova realidade, o nosso município reviveu, nós hoje somos o quinto município em produção no estado de Mato Grosso, então nós temos uma produção muito grande, movimentação de carreta muito grande, o comércio reviveu e interligando o nosso município e a vários outros municípios, uma satisfação muito grande, enorme.